Selvagem, selvagem, selvagem Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Eu só sou grande o tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Mas enche as luzes acessadas Agora O que foi escondido é o que se escondeu O que foi prometido Nem prometeu Nem foi Deus Perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Somos tão jovens Somos tão jovens